Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Stefano Raiz Pereira e irei dar continuidade ao curso de vocês de química. E irei dar as aulas para vocês a partir de agora da disciplina, sobretudo no segundo ano, certo? Dando continuidade à aula de vocês, nós iremos tratar dos aspectos relacionados à termoquímica, desde os conceitos básicos até mesmo as suas aplicações. E o nosso cotidiano está repleto dessas aplicações das teorias da termoquímica. Mas primeiro vamos conceituar o que seria a termoquímica. Ela consiste em processos que envolvam uma certa quantidade de energia térmica. Então, toda reação química, toda transformação química em geral que envolva alguma quantidade de energia térmica, ela será, portanto, objeto de estudo da termoquímica, certo? Dentro desses processos que nós temos mais contato no nosso dia a dia, podemos destacar os processos de combustão. Por exemplo, a queima dos gases no botijão de gás é um processo de combustão. Essa combustão gera energia na forma de calor e essa energia, por sua vez, é utilizada no cozimento dos alimentos em nossas casas. O processo também de combustão é aquele que se verifica nos motores dos veículos. A queima do combustível gera a energia necessária para impulsionar os veículos. Além da combustão, a termoquímica também estuda os processos processos como, por exemplo, de ligação química. Mais especificamente, as energias envolvidas na quebra das ligações e na formação de novas ligações. E esses processos de quebra de ligações e formação de novas ligações geram, por sua vez, a formação de novos compostos, que também são de objeto de estudo da termoquímica. Até aqui, nós lidamos exclusivamente com a questão da energia e de como podemos aplicar essa energia. Entretanto, os processos que envolvem a questão da energia térmica, seja a produção da energia térmica ou a utilização de energia térmica, eles também são estudados no contexto da termoquímica. Esses processos podem ser divididos em duas classes. A primeira classe são os processos ditos exotérmicos. Processos dessa natureza, eles constituem nada mais do que mudanças de fase e reações químicas que liberam energia na forma de calor. Essa é uma observação importante. Todo processo exotérmico, ele libera energia na forma de calor. Podemos exemplificar isso através dos processos de combustão ou do congelamento de um líquido. Na combustão, como nós estamos vendo na figura ao lado, a lenha é queimada e o processo de queima da lenha libera energia na forma de calor. E esse calor liberado é utilizado para o cozimento da pizza, que vocês estão vendo ao lado, certo? O processo de congelamento de um líquido também é um processo que libera energia na forma de calor. Por quê? Porque o líquido, ele é resfriado, ele perde temperatura, então, portanto, ele perde energia na forma de calor. E essa perda de energia, ela faz com que esse processo seja caracterizado como sendo um processo exotérmico. E também um outro processo que nós podemos classificar como sendo exotérmico é o processo de degradação da glicose. A glicose que é o combustível para o nosso organismo. Esse processo, se vocês olharem a reação, vocês verão que nos produtos se verifica a presença de calor liberado. Essa é uma característica de um processo exotérmico, liberar energia na forma de calor no seu final. E aí uma observação importante. Em um processo dito exotérmico, a energia inicial do sistema, no caso aqui o sistema glicose-oxigênio, essa energia é maior que a energia final do sistema do dióxido de carbono e na água. Sendo assim, em um processo exotérmico temos que... Então, vamos lá. Em todo e qualquer processo de natureza exotérmica, a energia inicial do sistema, ela será maior do que a energia final do sistema. Essa é a característica de um processo exotérmico, dito exotérmico. E a partir dessa observação nós podemos dizer que a energia dos reagentes ela é maior do que a energia dos produtos. Isso obviamente se tratando de um processo de natureza exotérmica. Existem também os processos endotérmicos, que são mudanças de fase e reações químicas que absorvem energia na forma de calor. Então, num processo endotérmico, ao contrário do que vimos anteriormente, verifica-se agora a absorção de energia na forma de calor pelo sistema. Exemplos disso são as decomposições do carbonato de cálcio e a fusão de um sólido. Olhando para a imagem a um lado, vocês veem uma geleira, certo? Então, o que acontece? Graças ao aquecimento global e o aumento da temperatura do nosso planeta, as geleiras começam a absorver mais energia na forma de calor. absorver mais energia, elas fundem, ou seja, elas derretem. A fusão nada mais é do que um processo de passagem do sólido para o estado líquido. Então, o processo de fusão é necessariamente um processo endotérmico. assim como a decomposição do carbonato de cálcio. A decomposição, se vocês lembram, é quando nós temos um reagente e esse reagente forma dois produtos. Só que para isso acontecer, no caso do carbonato de cálcio, se vocês olharem para a reação escrita, nós temos a questão do calor absorvido. E aí, em cima dessa reação, nós podemos concluir o seguinte, que a energia inicial do sistema carbonato de cálcio é menor que a energia final do sistema óxido de cálcio e dióxido de carbono. sendo assim, temos um processo endotérmico. Então, vamos lá. Em um processo endotérmico, a energia inicial do sistema, ela é menor do que a energia final do sistema. Se nós olharmos para a reação, nós veremos que, nos reagentes, temos o termo calor absorvido. Ou seja, esse processo só ocorre se houver absorção de calor. Então, se o sistema precisa de calor, é porque tem menos energia do que tem nos produtos. Então, a partir dessa observação, nós podemos dizer que a energia dos reagentes é menor do que a energia dos produtos. Tudo bem, pessoal? Até aqui, nós lidamos única e exclusivamente com a questão da energia. Mas nós não especificamos de que energia nós estamos lidando. Agora, vamos imaginar que nós estamos fazendo algum tipo de experimento em um ambiente de laboratório com pressão constante. Nesse tipo de ambiente, a energia vai ser tratada em termos de entalpia ou variação de entalpia. Que nada mais é do que a variação de energia nas reações que ocorram à pressão constante. Então, se você tem reações que ocorrem à pressão constante, essa energia vai ser calculada em termos de variação de entalpia. Então, matematicamente, a variação de entalpia é dada pela variação de entalpia dos produtos menos a variação de entalpia dos reagentes. E aí, essa equação, a partir dela, nós podemos tirar algumas conclusões. Reações com a variação de entalpia positiva, elas são classificadas como sendo endotérmicas. Vamos lá. Reações com ΔH positivo ou variação de entalpia positiva significam que a variação de entalpia dos produtos, portanto a energia nos produtos, ela é maior do que a variação de entalpia nos reagentes. Isso é uma característica de um processo endotérmico, como nós vimos nos slides anteriores. Um exemplo disso é o processo de decomposição da água nos gases hidrogênio e oxigênio. Se vocês olharem o valor de variação de entalpia, vocês verificarão a presença do sinal positivo, indicando que esse processo é endotérmico, ou seja, ele necessita da absorção da energia na forma de calor. Uma outra consequência da equação é que reações com a variação de entalpia negativa, elas são classificadas como sendo exotérmicas. Ou seja, para uma reação obter um valor de ΔH negativo, a variação de entalpia dos reagentes tem que ser maior do que a variação de entalpia dos produtos. Em outras palavras, a energia nos reagentes deve ser maior do que a energia nos produtos. Como exemplo disso, nós temos a reação de formação da água, a partir dos gases hidrogênio e oxigênio. O processo de formação de água libera a energia, pois se nós olharmos os seus cálculos de variação de entalpia, nós temos um valor de menos 285,8 kJ por mol. Até aqui, nós lidamos já com alguns conceitos de processos endotérmicos, processos endotérmicos, como tratar a energia nesses processos. Uma vez de posse desses conceitos, nós podemos aplicá-los, como nós vimos lá no início da aula. Nós podemos aplicar esses conceitos na questão da combustão e na questão também do cálculo das energias nas ligações. Em termos de ligações, uma grandeza que calcula a sua energia é a entalpia média de ligação, representada pela sigla acima. A entalpia média de ligação é a variação de entalpia da reação em que um mol de ligações é quebrado, estando o reagente e o produto dessa quebra no estado gasoso. Ou seja, imaginamos que nós temos 1 mol de ligações, esse 1 mol é quebrado, reagentes e produtos estarão no estado gasoso. Então, a energia desse processo de quebra de 1 mol de ligações é a variação de entalpia da reação. Vamos exercitar um pouco. Vamos imaginar que nós temos a reação de formação da amônia. Onde nós temos 1 mol do gás hidrogênio, 3 mol do gás hidrogênio e 2 mol de amônia formada. Aqui ao lado nós temos uma tabela que vai nos auxiliar com os cálculos, certo? Nos reagentes nós temos a quebra das ligações e no produto a formação das ligações. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque a quebra das reações é um processo endotérmico, ou seja, ele necessita de energia para acontecer. Então, seu sinal sempre vai ser positivo do número. Já a formação das ligações que ocorrem nos produtos é um processo que libera energia na forma de calor. Então, quando formos substituir os números, nós temos que lembrar sempre de colocar o sinal negativo na frente do número. Quando nós estivermos lidando com os produtos. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos então que a entalpia média de ligação é igual à soma das entalpias de ligação de produtos e reagentes, certo? Então, em 1 mol de gás introgênio, NNN, para se quebrar esse mol, a energia é de 944. Tudo bem? Já para a quebra do hidrogênio, que é uma ligação hidrogênio com hidrogênio simples, nós temos que a energia é na ordem de 436. Só que nós temos 3 mols do gás hidrogênio. Então, serão 3 vezes 436. Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando, agora nós temos que prestar bem atenção para o caso da amônia. Na amônia, nós temos que a energia é igual a 388 para a ligação NH. Só que cada molécula de amônia apresenta 3 ligações NH. Mas são 2 moléculas de amônia. Então, no final, são 2 vezes 3 ligações de NH. Então, nós vamos calcular 6 ligações de NH. 3 por molécula, como são 2 moléculas, 6 ligações. Que multiplica o valor que é 388. Como a ligação está sendo formada, temos que lembrar sempre de acrescentar o sinal negativo. Certo? Então, vamos lá. Desenvolvendo esse cálculo, nós temos que a entalpia média de ligação é igual ao 944, que provém da ligação NH, mais o valor da ligação é hidrogênio e hidrogênio, que dá um total de 1.308, já que são 3 moléculas. Aqui nós temos mais vezes menos. Então, o sinal que vai prevalecer é o sinal negativo. 6 vezes 388, o que vai dar um total de 2.328. Tudo bem? Então, a entalpia média de ligação para o processo de formação da amônia, fazendo todos esses cálculos, ela é igual a menos 76, que eu vou jogá-lo. Tudo bem? Até aí. Então, nós vimos que para esse processo, pelo sinal negativo, a entalpia média de formação da amônia é um processo exotérmico. Uma outra aplicação também desses conhecimentos é para os cálculos de energia nas combustões. Primeiro, vamos entender o que significa uma combustão. Toda combustão é uma reação exotérmica, ou seja, libera energia na forma de calor. E essa reação exotérmica é de um combustível com o oxigênio. Então, toda combustão é uma reação de um combustível com o oxigênio e essa reação libera energia na forma de calor. Nós temos como exemplo o butano, que é o gás encontrado no gás de cozinha. Note que ele é o combustível na presença de oxigênio e essa queima, ela libera energia na forma de calor. Nós estamos vendo o sinal negativo da variação de entalpia. A queima em particular do butano, ela é uma queima completa. Como é que eu sei que é uma queima completa? Porque nos produtos nós temos a formação de dióxido de carbono apenas, ou seja, só CO2. Em uma queima incompleta, como nós verificamos aqui pelo caso do metano, haverá a formação de monóxido de carbono. Então, para processos de combustão, eles podem ser completos e incompletos. Combustão incompleto apresenta a presença de monóxido de carbono e combustões completas apresentam a presença única e exclusivamente de CO2 ou dióxido de carbono. Para calcular esse valor de entalpia, se o processo apresentar mais de uma etapa, existe um mecanismo proposto que é pelo pesquisador, que leva o nome inclusive do próprio pesquisador, que é a lei de Reis. A lei de Reis prevê que a variação de entalpia de uma reação é igual à soma dos valores das variações de entalpia das etapas em que ela pode ser desmembrada. Ou seja, vamos supor que nós temos uma reação, como aqui no caso da queima do etanol. Vamos supor que nós temos essa reação em duas etapas. Então, a variação de entalpia da reação é a soma da variação de entalpia da primeira etapa e da segunda etapa. Ou seja, nós podemos tratar cada etapa como se fosse uma equação matemática. Ou seja, se nós invertemos a equação, ela investe o sinal. Se nós multiplicarmos, a reação multiplica o valor e por aí vai. Se nós tratarmos ela matematicamente, então nós podemos cancelar termos iguais, como no caso do dióxido de carbono, que estejam em lados diferentes. Produto de um lado, reagente do outro. Podemos também fazer a mesma coisa para o oxigênio. Só que nesse caso, são três átomos de oxigênio de um lado, dois átomos de oxigênio do outro. Então, tem que haver uma compensação para o lado dos reagentes aqui de um mol de gás oxigênio. A mesma coisa com as águas. São três águas de um lado, duas águas do outro. Então, haverá a compensação de um mol de água desse lado aqui também da reação dos produtos. Nós estamos permanecendo o etanol e o metanol do jeito que estão. E aí, na soma, nós temos um mol de etanol, um mol do gás oxigênio, produzindo um mol de metanol e um mol de água. Como todo processo de combustão, você tem um combustível reagindo com oxigênio e liberação de energia na forma de calor. Se somarmos os delta gás da primeira reação e da segunda reação, nós temos um valor igual a menos 492,6. Por quê? Porque nós temos um delta H positivo e um delta H negativo na soma. Então, repete-se o sinal do maior, que é o do número negativo, e fazemos a subtração, só para a ação matemática. Ao fazer tudo isso, encontraremos esse valor de menos 492,6 quilojou. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou passar uma lista de exercícios para nós trabalharmos os conteúdos aprendidos hoje. E até a próxima aula. Tchau, tchau.